Olha gente, estou aqui no Rio de Janeiro, no JOC, acompanhando o lançamento da próxima novela das 21 horas da Globo, Terra e Paixão, do autor Valsir Carrasco. Conversei com ele, conversei com os protagonistas, vocês vão poder acompanhar tudo a partir de agora. Música A gente tem trabalhado muito desde o início, desde não só o início do ano, que a gente estava no Mato Grosso do Sul, mas trabalhando muito, desde novembro do ano passado, com ensaios, então agora é hora da gente começar a conferir, né? Eu ainda não vi tudo pronto, não gosto de ver só na hora que vai estrear, e estou muito feliz, muito feliz, muito animado e... Animado com o personagem? Sem dúvida, sem dúvida, é uma novela... Eu poucas vezes peguei um personagem com tantos mistérios que envolvem a personagem, e cinco personagens em volta da minha com mistérios guardados. É algo realmente interessante, novela, folhetim, e com um texto primoroso, surpreendente do Valsir. A gente está fazendo esse trabalho super lindo, com muita alegria, com uma história maravilhosa, profissionais incríveis, e acho que vocês vão se divertir muito. Olha, eu estou muito feliz, assim, expectativa altíssima, porque é uma novela que antecipadamente já está sendo muito aguardada, esperada pelo público, e a minha, principalmente como protagonista dessa história, imagina, meu coração está aqui batendo muito forte de ver toda essa movimentação, e estou muito feliz. E esse é o seu personagem? Meu personagem é a Aline, né, que é essa mulher forte, simples, que vai atrás de Justiça, o nome dela é Justiça, se pudesse o nome seria Aline Justiça, e que também é uma mulher apaixonada, que respeita suas vontades, e que ela é como se fosse uma seta para frente, né, ali na força da ação, e que tem a semente da esperança dentro dela para transformar o mundo. É isso aí, todo mundo acompanhando a partir do mês que vem. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Sucesso sempre. Foi um prazer. A gente está super animado para poder trazer Terra e Paixão, a próxima novela das nove, é uma novela rural, é claro que a gente já tinha conversado de como o Valsir traz temas importantes, né, traz uma lupa, um holofote para as situações que a gente quer que mude, né, mas o objetivo principal, além de discutir certos assuntos, é o entretenimento, fazer com que o espectador, ele receba um entretenimento da melhor qualidade com grandes atores como Tony Ramos, Gloria Pires, um super elenco, Bárbara Reis, e a gente fica muito, muito animado. Já está indo? Já, amor. Caralho. Ah, Gloria Pires. Tudo bem? Você também. Vai, deixa eu tirar a foto. Uma rainha. Ah, está vendo, ó. Estou amando. Eu vi também as imagens junto com vocês e eu achei as chamadas maravilhosas, estão muito lindas, estou muito feliz. Tem cinco anos que eu não faço novela, né? A minha personagem é a Nelly, que é uma menina que é apaixonada pela família e que jura que ela é super certinha, que é para casar, mas na verdade ela trabalha naqueles sites de OnlyFans, né? Oh, meu Deus. Então, tem muita novidade aí que vai desdobrar no meio da novela, com certeza. Sim, tem, tem sim. Tem tetas, várias coisas. Boa, sucesso, boa festa. Também, obrigada. Está feliz? Estou, meu amor. Vim até com uma bolsinha de estrasse, que me disseram que era uma festa. Olha, aí eu estou super feliz que eu voltei a trabalhar, voltei a fazer uma novela do Valsir, o elenco é ótimo, e novela das nove, e estou na TV Globo. Então, meu amor, eu estou super feliz. Estou boa, fiquei boa da perna, que eu quebrei o pé. Ah, sim, verdade. Eu trabalhei um pouco antes da gravação, eu estava ainda de bota, ortopédica, mas estou boa de tudo, da Covid, de tudo, e estou super feliz. Um papel bem diferente. Sua personagem? Uma personagem é uma pessoa bem diferente do que eu já fiz até hoje. Mas eu acho que a melhor é uma surpresa. Claro que apareceram numa... Mas é uma pessoa, uma mulher misteriosa, sozinha, dona de um lupanar, de uma casa noturna. Opa! É isso aí. Tá bom? Eu acho que vai ser muito gostoso, muito bom de ver. Eu, por mim, estou feliz por todo o Brasil. Obrigada, meus amores. Muito obrigado pelo carinho, viu? Boa noite para São Paulo, que eu amo vocês. Você que vem com uma personagem que fala de violência doméstica, né? Sim. Quer dizer, como que você enxerga esse tema sendo tratado? É muito importante, com certeza. É, eu acho que até disse isso numa entrevista há pouco tempo, que é muito triste a gente ter que falar sobre isso, né? Mas, infelizmente, acho que a gente continua tendo que falar sobre isso. E acho que a minha personagem, ela também mostra uma mulher muito forte. Ela é a provedora da casa, ela trabalha, ela tem total domínio da sua vida, mas quando chega a violência física, ela não consegue se defender. Então, é interessante também falar de uma personagem que sofre com isso, mesmo sendo uma mulher fortíssima, assim. E a covardia dela não conseguir, né? A covardia dela não conseguir se defender por ser uma violência física. Eu acho sempre importante a gente falar, acho que hoje em dia... Porque é um retrato do cotidiano, né? É, totalmente. Ela vem de um lugar que também é muito masculino, né? Assim, esse mundo do agronegócio. Ela vive numa cidade também muito comandada pelos homens. Então, é algo que acontece demais, assim. A gente precisa chegar para essas mulheres e falar que isso acontece, que a gente está do lado delas, assim, né? E eu acho que cada vez mais as mulheres estão tendo coragem de falar, de denunciar. Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre esse assunto, o mais importante é. Com certeza. É bom ter pautas, assim, sendo discutidas. Muito obrigada. Muito obrigada. É uma novela que fala de um processo de terra, de desafios, de questões, de herança, de família. E, ao mesmo tempo, é uma novela muito inclusiva, porque tem famílias negras, tem famílias indígenas, tem albino, tem famílias brancas, enfim. Tem um lado da novela que traz muito esse momento da integração e, ao mesmo tempo, se passa no Mato Grosso do Sul e tem temas que são muito contemporâneos e de interesse desse momento para o Brasil. Com certeza. E, além do mais, é uma novela do Valsir. A novela do Valsir a gente pode esperar de tudo um pouco. De tudo, né? Porque é sempre uma surpresa. Para mim, especialmente, eu estou muito feliz de fazer, é uma alegria muito grande, porque eu já fiz duas novelas do Valsir e estou sendo dirigida de novo pelo Luiz Henrique Rios. Ah, isso é ótimo. Eu já fiz uma novela também. A minha personagem é uma personagem que acredita na tradição, na família, na propriedade, mas, ao mesmo tempo, vive tudo isso de uma forma, assim, completamente de fachada. Então, é muito legal, assim, ver a estrutura familiar dela. Não que ela não acredite, mas como isso, na verdade, não tem a ver com o que ela pratica. E isso é tão comum, né? Muito comum, é o que eu falei. Está retratando, realmente, muito o cotidiano da gente, né? É. Então, e, ao mesmo tempo, ela tem um envolvimento com um estrangeiro, enfim, tem casos de amor que é fora do casamento. E o marido dela, que é o Claudinho Gabriel, também da mesma forma. Então, é muito legal ver a gente interpretar isso e ver como reflete a sociedade, né? Com certeza. E a novela vem com muita, assim, com muito humor, com muita emoção, com muita aventura. Novidade, ninguém pode perder no início do mês, todo mundo acompanhando. Obrigado, viu? Muito obrigado. Olha, eu estou muito feliz, muito feliz. Por mais essa oportunidade que você está me dando, é muito feliz de fazer essa dobradinha com o Liz Henrique Rios, que foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade dentro da Rede Globo há 11 anos atrás. Então, eu estou trabalhando com ele novamente, assim, anos depois. Estou muito feliz, sou muito grata a eles dois. E o Valci, mais uma vez, me entregando um grande presente, que é a Graça, que é essa personagem, mais uma vez, sempre muito complexa, cheia de surpresas e desdobramentos. Nossa expectativa está grande, porque, enfim, a gente sempre faz com muito carinho, né? De coração, para o público. Tantos temas, né? Que estão sendo abordados ali. Total, e a gente mostrando aí uma parte do Brasil que, muitas vezes, muitas pessoas não conhecem, assim como eu não conhecia. E tive a oportunidade de conhecer, de estar ali perto, acompanhando e conhecendo um pouco melhor a vida daquelas pessoas, conhecendo um pouco melhor o Mato Grosso do Sul. Então, está sendo uma oportunidade muito incrível mesmo, e a gente está com a expectativa lá em cima, porque eu acho que vai ser um novelão. Está vendo? Todo mundo assistindo a partir do dia 8 de maio. Obrigado. Obrigada. Valcir Carraço, aqui comigo. Olha, o que as pessoas estão falando tanto, estão comentando, são tantos temas maravilhosos que tem nessa novela, que eu acho que realmente é, assim, muito importante nesse momento, inclusive. Como violência doméstica, por exemplo. Olha, eu procurei fazer um painel do Brasil hoje, e tão importante como a violência doméstica, eu acho que é importante a apresentação de atores indígenas, atores negros, em quantidade. E também, claro, os atores brancos, quer dizer, fazer um painel dessa população que é tão esquecida muitas vezes. Verdade, e isso é muito bacana, porque aí acaba sendo discutido, e as pessoas se voltam para esses temas. E para ver o talento que tem, tantos talentos que a gente não está vendo. É verdade. E para ver o talento que tem, tantos talentos que a gente não está vendo. E para ver o talento que tem, tantos talentos que a gente não está vendo.